Boa tarde, piazada! Tudo bem com vocês? Meu nome é Ago, falamos aqui de Curitiba e hoje eu quero ensinar uma coisa muito legal pra vocês. Então, eu tenho o cartão da Azul, do Itaú, e eu ganho milhas pelo meu cartão da Azul. Eu também tô no programa de pontos da Azul, mas o negócio é que hoje eu vou ensinar vocês a vender milha. Eu tô precisando de uma graninha e esses pontos estão parados aqui no Azul, então eu vou vender essas milhas, vou mostrar pra vocês como é que eu faço pra vender minhas milhas e como é que funciona pra mim, beleza? Tem muito vendedor de curso que cobra pra fazer isso e eu vou ensinar vocês de graça hoje, beleza? Então, fica até o final do vídeo e deixa o teu like pra mim. Então, vamos aqui pra tela do meu computador. Primeiro de tudo, eu tô aqui na Azul, eu já tenho o meu cadastro, eu tô aqui no meu extrato de pontos, então atualmente eu tô com 41.014 pontos. Então, eu posso emitir passagens ou eu posso vender esses pontos. Eu vou vender lá pelo site do Max Milhas. Então, aqui ó, eu fiz o cartão Itaú Azul, né? E eu tô desde janeiro com ele, aparentemente, o primeiro crédito aqui foi 12 de janeiro, ó, 3 mil e poucos pontos, aqui foi do clube. Aí, esse bônus aqui a gente ganhava de 9 mil pontos por fazer o cartão. Então, no dia 30 de janeiro, caiu esse bônus de 9 mil pontos aqui, foi bem legal. E aqui eu recebi mais 6.900 pontos, eu não sei se eu gastei tanto assim no cartão, mas veio aqui, né, esses 6.900 pontos. Se eu não me engano, eram 12 mil pontos, eu acho que eles me pagaram 9 mil pontos aqui e eles me pagaram mais 3 mil pontos aqui. Então, eu acredito que acabou juntando com mais os pontos do mês. Enfim, eu parei de usar esse cartão, ó, pode ver que esse mês passado veio bem pouquinho, ó, 1.600 pontos. Onde é que eu vendo minhas milhas? Eu vendo minhas milhas no Max Milhas. Então, só dá um Google aqui, ó, Max Milhas. Vai ter um lugar aqui em cima, ó, Vender Milhas, estão vendo? Então, a gente clica aqui em Vender Milhas. Aí ele vai perguntar qual o programa, ó, o Gol tá pagando a média de 172 reais a cada 10 mil milhas, o Latam 249 e o Azul 178. O meu é da Azul, né? O Latam tá pagando super bem. Então, a gente escolhe aqui o programa de fidelidade, é o TudoAzul. Quantas milhas? Então, eu tenho 41 mil milhas aqui, eu vou vender as 41 mil milhas. Então, a gente coloca aqui, 41 mil milhas. Vou colocar meu e-mail aqui e vou cotar. Beleza. Então, tem várias opções aqui. Tem a opção tanto pra você que não é muito paciente, e tem a opção pra você que é muito paciente. Então, aqui, ó, geralmente eu vendo nessa aqui de 30 dias após a emissão da passagem. Então, eu estaria recebendo 574 reais. A 15 dias eu estaria recebendo 535, 60 dias 615, 90 dias 656. Então, vamos clicar aqui em vender. Eu acho que ele vai pedir pra eu fazer login aqui no site. Vamos ver se eu lembro a minha senha ainda. Se você não tiver login, você vai ter que fazer o cadastro aqui. Beleza? Então, milhas oferecidas, preço. Eu posso colocar o preço que eu quiser aqui, mas é claro que se eu colocar um valor muito alto, talvez eu não venda. Então, vamos fazer aqui. 41 vezes 14,50. Só pra gente ver quanto que daria. 594 reais. Então, vou colocar 14,50 aqui. 14,50. Olha só. Tem um cara aqui, ó, no ranking das milhas. O cara deve estar desesperado, precisando de dinheiro, né? Ele tá vendendo o milheiro dele a 9,90, ó. Tem uns caras aqui vendendo a 10 reais. Mas, cara, eu não tô com tanta pressa. Então, eu vou colocar 14,50 no meu preço e vou esperar vender. Eu vou receber 594,50. Então, clico em próximo. Vai aparecer meus dados pessoais. Eu vou ter que apagar aqui. Então, eu vou colocar aqui pra eles a senha do meu TudoAzul. Aqui vai ter o meu banco e aqui vai ter um termo pra eu aceitar. Então, concluídos. Concluindo. Olha lá. Então, aqui tá, né? Você pode receber até 594,50 por 48 milhas. Sua oferta será analisada em até 48 horas e você vai receber um e-mail de confirmação. Então, beleza. É isso aqui. Fácil, fácil, rapidinho. Não tem segredo. Você vai pegar o seu programa, vai pegar o Max Milhas e vai oferecer a passagem pelo valor ali. Outra coisa aqui pra vocês. Eu não vivo disso. Eu não faço renda essa com isso. Então, tudo que eu juntei aqui foi orgânico das minhas compras, beleza? Eu não fico fazendo o que os caras fazem. Ah, compra iPhone pela Livelo. Daí paga no cartão. Ganha tantas milhas. Aí pega o iPhone e revende no mercado livre. Aí pega e compra outro iPhone. Teve cara que tava fazendo isso com figurinha da Copa na época porque figurinha da Copa tava entrando numa categoria de livros e livros tinham um incentivo e um bônus a mais. O cara se socou de figurinha da Copa, aí tava vendendo pros amigos, pros vizinhos, pra todo mundo figurinha da Copa. Eu não faço esse tipo de coisa. Tudo que eu ganhei aqui foi orgânico. Mas eu optei por voltar pelo Rico e pegar o 1% de cashback. Então, no momento, eu tô usando o cartão da Rico e pegando 1% de cashback. Tá sendo legal pra mim. Já vendi milhas pelo Max Milhas outras vezes. Eu tinha algumas milhas de muito tempo atrás lá da Smiles, lá da Gol. E essas milhas estavam paradas, não estavam fazendo nada. Eu vendi aqui pelo site da Max Milhas também. Beleza? Então, esse nosso tutorial super rápido, super fácil de como vender milhas. Como ganhar milhas. Isso já é um bônus, né? Como ganhar milhas. Tendo um cartão de crédito legal que pontue. No melhor dos cenários, é. Você tem um cartão de crédito sem anuidade, que pontue legal. Esse meu cartão da Azul, ele tem algumas vantagens e tem algumas desvantagens. Eles não viram pontos no cartão de crédito pra depois eu fazer aquela transferência. Porque de tempos em tempos as companhias... Ah, é aniversário da companhia, é aniversário do cartão. É um evento especial. Eles lançam um bônus de 50%, de 80% pra você estar transferindo as suas milhas e você ganhar um bônus a mais. Beleza? O Azul tem esse malefício, mas ao mesmo tempo eles me deram o cartão Platinum que pontua 2.2 milhas por dólar gasto. Então, não tô pagando anuidade, tô recebendo milhas. Também não pago anuidade no rico e recebo 1% de cashback. Mas vai de vocês, é um outro mercado, é um outro mundo. Tinha aquela outra lá, deixa eu até ver se o site deles que tá no ar... O Hot Milhas deles, né? É... Ó, tem o Hot Milhas aqui ainda. Vamos fazer uma cotação aqui, só pra gente ver. É... Eu ouvi falar que eles estavam dando alguns calotezinhos aí no mercado, então eu fiquei cabreiro de vender pra eles, sabe? Então, vamos ver aqui a cotação deles no TudoAzul. Só pra gente ter uma ideia aqui, né? Cotação Hot Milhas. Olha só, aqui, se eu for receber em 5 dias úteis, vai dar 502 reais. Mas, se eu for receber em 30 dias úteis, 615, em 60, em 90... Pô, 150 dias, é muito tempo, né? É muito tempo, 150 dias. Nem sei quantos meses dá isso, 150 dividido por 30. Dá 5 meses, caraca. Você vender um negócio hoje pra receber daqui 5 meses, é bem complicado, né? Então, é... Eu tô usando a Max Milhas. Eles tão pagando, tão sendo legal. E tá valendo a pena pra mim, beleza? Então, vou colocar esse dinheirinho no bolso assim que minhas milhas forem vendidas. Esses 594,50 aí. E vou dar um bom uso pra esse dinheiro. Talvez ele vire tudo criptomoedas. Brincadeira. Não, tô precisando de dinheiro. Então, por isso, você vai curtir esse canal, vai dar o like, vai se inscrever no canal, não curte o canal, vai dar o like e vai mandar esse vídeo pro seu amigo que ainda não sabe como faz pra vender milhas. Beleza? Então, era isso aí o recado de hoje. Piazada, muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.